A delícia desse programa é que a gente se diverte quando ele tá no ar, a gente se diverte quando ele tá no intervalo e a gente vai agora se divertir e aprender com a Juliana Budi, um bolo de mel com nozes e calda de chocolate. Apenas isso. Vamos lá. Pra você fazer essa delícia, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Dois ovos, quatro colheres de sopa de manteiga sem sal, uma xícara de chá de mel, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento, meia colher de sopa de bicarbonato de sódio, uma xícara de nozes picadas e uma xícara de leite. Pra massa. Para a calda, uma lata de leite condensado, 300 ml de leite, meia xícara de chocolate em pó e duas colheres de sopa de manteiga. Facinho, ó, dá pra fazer agora pra tomar um café. Nossa, que delícia. Sorte nossa, né, que a gente vai fazer agora pra tomar um café. Pois é. Vou lavar minhas mãos, Ju. Tá. Eu vou começar a fazer pela calda, porque assim eu deixo a calda aqui, só pra mostrar o ponto, enquanto eu bato o bolo. Dá licença, deixa eu pegar aqui. Não, porque ela demora um pouquinho pra dar o ponto, então... Tá bom. Se você quiser, eu cuido da calda, do ponto, enquanto você faz a massa. Os dois são muito rápidos, então... Vai pedindo o que eu te dou, minha flor. Essa manteiga aqui. A manteiga. A calda, o leite condensado, né? Isso. Ai, que longe. O leite e o chocolate. Você pediu na receita cacau? Então, pode ser cacau ou chocolate. Eu gosto de cacau. Tá. Tá? Porque o cacau é mais intenso, ele fica menos doce. Fica mais acentuado o sabor, né? Mais acentuado, é. Ah, e aquele leite, por favor. Esse daqui? É. Desculpa, o da jarrinha. O da jarrinha. Não vai açúcar, só mel, né? Não vai açúcar, só mel. É mel, aquele mel... Mel de abelha ou mel glicosado? Mel de abelha. Mel de abelha. Eu adoro que todas as vezes que eu pergunto isso para a Ju, ela fala para mim, mel de abelha. Quem diz, não me venha. Não me venha por invenção. Quer que eu abraça? Não, já tá... Gente, eu gosto assim, o mel glicosado custa tipo 5 reais um litro, enquanto o mel custa 35. É muita diferença de preço. Mas tem muita diferença de qualidade, de sabor. Lógico. Tá. É bom falar, porque as vezes a gente acha que é igual. O meu cliente não paga. Tudo bem, aí você usa o outro, mas... Ah, tá. O resultado é muito semelhante, digamos assim. Não. Boa, Ju? Não. Se você é um bolo que você usa canela, que você usa cravo, que você usa especiarias, você pode obter um resultado semelhante. Neste caso, que você não usa nada de especiaria, você só usa o mel... Não vai. Você não vai ter um resultado... Ótimo. Um pão de mel, as vezes você usa aquele mel glicosado, né, aquela imitação. Vai. Vai. Eu fico mexendo aí? Por favor. É esse aqui, né? Isso, fecha. Aí nós vamos colocar na batedeira. Deixa eu pegar a cordura. Manteiga. Manteiga. Engraçado. Todos os chefes, quando vão colocar alguma coisa aqui, colocam nessa boca. É porque ela é maior, ela pega toda a panela. É igual a casa da gente. É mais rápida, né? Não tem uma boca que a gente usa mais na casa da gente? Na minha casa tem. Tem uma boca que eu vou sempre nela. Uma boca do fogão. São dois ovos, Ju? Dois ovos. Inteiros? Dois ovos inteiros. E o mel. Esse mel é de eucalipto? Porque ele tá numa corzinha de mel de eucalipto, ou de laranjeira? Acho que é de eucalipto. Eu acho que é de eucalipto. Quanto que dá pra vender esse bolo, Ju? O bolo inteiro, em torno de... Tem as nozes, né? Dá mais ou menos umas 150 gramas de nozes. Que é caro, né? É, não é um bolo muito barato. Uns 60, 70 reais. O bolo pronto. O bolo inteiro pronto. Que dá mais ou menos quanto? Chega a dar um quilo? Dá um pouco mais, ó. Esse bolo aqui de... Deixa eu mostrar. Esse aqui? É. Ai, gente, tá tão... Ju, você, vou te contar, viu? Olha o bolo, que maravilha. Ah, e esse aqui, ele fica que nem um bolo vulcão. Se a gente cortar ele... Tem uma piscininha aqui no meio de... A cobertura é molinha, então... Uma piscininha de cobertura. Esse bolo, então, dá pra vender por 60 reais. Ah, 60, 70 reais. Dá muito bem. Ele fica grande, hein, Ju? Fica. Tava vendo ali? Não é um bolo muito pequeno, não. Clareando de uma vez A caminhada Que nos levará direto ao apoio Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem estende a mão e ajuda a criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé Eu só desliguei aqui pra mostrar. Ai, que bom, Ju. Porque eu fiquei aqui na cama... Isso. Ó, vai bater só até misturar Vai ficar uns gruminhos de manteiga ainda Mas não tem problema. Aí... Só misturar. Só misturar. Misturar. Malé, malé, né? Não precisa ficar todo... Não. Desfeito. Desfeita a manteiga. Aqui engrossou um pouquinho Nossa, o cheiro do chocolate Nossa, impressionante Começa a esquentar Parece que abre o buquê Começa, é Ui, que susto Daí a gente vai acrescentando A farinha e o leite alternadamente Tá Agora ela não vai ligar? Ah, só porque... Ah, essa música é maravilhosa, gente. Essa música é maravilhosa. Ah O poder da criação Isso Tá Ela resolve ficar brava com ele Não precisa se estar nem feliz Nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Oh, não Não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É Faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Ninguém faz samba só por aqui Você gosta dessa música, Ju? Eu gosto Eu acho maravilhosa Ó a caldinha aqui Mais um pouquinho Mas se você precisar parar de mexer Pode parar de mexer Não, vai que dá errado Você vai falar Ai a Regina estragou toda a minha calda Juro que eu não vou falar Juro que eu não vou falar O que você fez aqui? Eu acrescentei a farinha, o leite e o bicarbonato Ai você bateu bastante? Só até misturar também Vamos mostrar como fica? Eu levo pra você, Flore Já estou com a mão Vai lá, dali Tá? Feito isso Mas já sobe e tudo fica bem diferente, né? É Ai a gente acrescenta Não, meu é esse As nozes e o fermento na mão Oi Ô, Tutu Posso te pedir uma ajuda? Vem aqui mexer fazendo um favor Que daqui a pouco eu tenho que sair E a gente não pode estragar essa receita na calda, Tutu O amor de Deus O que você colocou? As castanhas? As nozes Aqui tem nozes A receita original é com nozes Pode pôr castanha do Pará Que eu fiz com castanha do Pará também E que fica mais gostoso ainda É colocar nozes e castanha do Pará Tá Misturar os dois Tá pronta a massa E o fermento? Ok, mostra aqui É só isso? Só isso É só pôr pra assar agora A assar em forma untada E enfarinhada Enfarinhada? Mais ou menos 40 minutos Em forno 180 grados Alto? Não, baixo Médio Médio O Nagata ensinou pra gente hoje É, 180 É de médio pra alto Aí agora Aqui você vai fazendo essa forma quadrada Isso E aí depois se eu fizer em casa na quadrada Eu jogo a caldinha por cima Pode jogar por cima Serve quente ou frio? Frio Frio A calda eu jogo no tato, tu? Nossa, um cheiro maravilhoso Desenforme, espere esfriar e joga a calda? Isso Tá Se tem gente que gosta da calda quente Pode jogar a calda quente Você gosta quente ou normal? De qualquer jeito Quente é muito mais gostoso Então tá bom Vai pro forno, a calda As crianças estão entretidas, não é mesmo? Já vem A gente vai falar Sabe quando você tá com dores? A gente vai dar um aperto no coração Mas a gente tem que se despedir dela com sorriso É, é verdade Que é muito graciosa essa bolsa Maravilhosa Maravilhosa Linda e competente Linda e beleza Como a Luciana A Luciana tá de férias Mas daqui a pouco ela volta Logo mais ela volta Acho que semana que vem Gente do... Ah é? Gente, olha isso daqui Juliana Boudi Você, hein Olha Você, viu? Vai ficar um silêncio aqui nessa mesa Não é doce Não, é maravilhoso Eu gosto de banho de bolo com mel, sabia? É na medida Vocês sentiram o gosto do mel? Eu vou ser bem sincera Não senti Eu senti as nozes É porque você tá comendo o chocolate Se você comer ele puro Só o bolo Você sente o mel? Sente o mel? Uhum Hum Que legal a textura dele Que é bem molhadinho É Que você sente o crocantinho da nozes, né? Das nozes É Tá uma delícia, Ju Nossa, maravilhoso, Ju O mel bem no fundinho Eu senti Vocês colocaram um reforcinho de... Vou pegar aqui só o bolo sem o chocolate Vocês colocaram o reforcinho de calda quente? Uhum Os ebos Nossa, agora eu senti Ai que delícia, Lu Acho que no meio do bolo eu senti mais o gosto do mel É porque não tem a calda O chocolate é bem forte Então ele predomina Então se você comer só ele Depois você sente bem o sabor do mel Ontem veio o Marquinhos Moura aqui Cantando meu mel É Verdade Uma graça ele, né? Nossa Super simpático E linda essa temporada que ele vai fazer de músicas de Adonirã, né? Linda temporada Ele vai fazer uma temporada nos Sesc de São Paulo Só cantando Adonirã Barbosa Que legal Ele e o Joano Joano É verdade O músico dele Adonirã era um pão, né? Eu conheci, sabe? Conheceu? Tia, você se comportou hoje com o... Ah O Diogo? Com o Diogo Mas o que aconteceu, tia? Eu já perguntei se era casado, né? Ele tá solteiro Ela teve umas perguntas Aqui tá todo mundo solteiro Ah, não, você não tá solteira, né? Mas daqui pra cá é todo mundo solteiro É Umas perguntinhas ali de... Sabe? Mas... A tia, né? Ela se comportou, eu achei Eu achei que ela se comportou Se comportou super Escuta, tem jornal hoje, né? Tem Tem jornal E tem fotos das pessoas que mandaram Ai, que ótimo Então já vou fazer mais um pedaço Porque senão as pessoas vão achar que eu não gostei E eu amei Verdade Eu amei Você deixa de fazer agora Se deixar de fazer, eu ia falar Ela não gostou muito Nossa, olha Maravilhoso o bolo com bastante chocolate E quando é maravilhoso O que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço Arrasou Gostoso o beijo Nossa Me agradece De comer rezando, né? Ai, essa mesa tá linda, né? Tá linda Tá linda A Ju Traz, é Vamos ver as fotos? Deixa eu só falar Ó, quinta-feira tem curso de bolos espatulados Tem esse modelo e outros Bolo espatulado é isso? É Esse e outros modelos Então Tá bom Quem quiser aprender A gente vai falar, viu? Dos seus cursos e tal Pra não deixar assim no ar Pra gente falar bem É só pra eu esquecer Porque senão eu esqueço Eu te lembro Eu te lembro Mas pra falar bem faladinho Porque às vezes as pessoas falam Mas ela falou e eu não anotei Vamos ver as fotos Vamos Bora Fotos Crocante de uma caixeira da Lu Borges Marilene Ai, tá bom Adorei, ela deu um jeito Acho que ela fez uma selfie Deu um jeito de aparecer Que a gente gosta quando elas aparecem É, você vê Pudim de paçoca da chefe Juliana Abode Amanda Tamazauskas Ó, Ju, que legal Tá bonito Fez um maior sucesso o pudim Ah, recebi bastante Olha lá, Celida Púlgaro do chefe Stefano Zaquini Antônio Siqueira Mais um pedaço? Mais um pedaço, Antônio Ai, que graça Que bonitinho Graça mesmo Brigadeiro de Dendê Nossa, tava maravilhoso Do Alain da Torre E a Amanda A produção da foto, gente Você tá vendo? Não é só uma foto Ornô Ornô Amarelinho, né? É uma foto caprichada Verdade Ah Pudim de paçoca e coco Ai, gente Da Ju A Bárbara A Janete A Mariana Ai, que delícia Que família linda Pode ter saído Que graça Você me retorna Olha que babelinha Cheesecake de geladeira Do Zaquini A Vanessa Gabriel É uma velhinha ali? É, acho que é o aniversáriozinho ali É, os talherzinhos de festa Pudim de paçoca com coco Da Juabu de Arroz Oliveira Mais um pedaço Você tá vendo? Olha, arrasando no pudim Arrasando no pudim Pudim de paçoca e coco Da Nalu Nalu, linda Linda, Nalu Que graça Que graça É o máximo Eu acho o máximo Ah, eu adorei Esse pudim foi sucesso E eu recebi várias fotos também E eu gosto de ficar comentando, né? Ai, que lindo e tal Depois eu fico pensando Fica quieta, Regina Para de falar Eu mesma falo, sabe? Fica quieta, Regina Fica falando da toalha Será que eu me empolgo? É, melhoras pra ela Vou dar uns contatos Da Juliana Budi A nossa chefe de hoje O telefone dela 119-8965-6506 Face, Instagram, Youtube Em todas as mídias Você encontra a Ju Como arroba Chefe Juliana Budi Com dois B's de Brasil Isso Você vai dar curso quinta-feira? Vou dar curso quinta-feira Mentira, do que? Ai, é verdade Do que? Do que? Quinta-feira é bolo E lembrancinhas comestíveis Para maternidade Se eu não tô falando nada errado Gente, olha lá no Instagram Não, mas você falou que era bolo É, em Santo Amaro Mas tem bolo espatulado Bolo espatulado Que é esse aqui? Esse e tem outros modelos também Tá Outros tipos de decoração E esse daqui a gente não pode provar hoje? Pode Eu vou querer provar um pedacinho Ah, eu acho que tem mais papel Quem quiser achar, tia e tutu Bom, turma Quem quiser me seguir, turma Eu vou pegar aqui a Paulista Sentindo o céu Eu tô na minha brazuca Não, tia É seguir nas redes sociais Ah, nas redes sociais É tudo garrando amizade Olha, tem show dia 5 de maio Em Santo André É dia 12 de maio Em Mogi das Cruzes Vai lá no arroba Garra da Amizade Que tem mais informações Obrigado Vale super a pena E ver a tia, gente Obrigada, Heitor E você, Heitor? Gente, se inscreve lá no meu canal Ai que medo Hoje saiu o vídeo Com quem? Regina Volpato É Tem um quiz lá Super divertido Pra saber se a Rê vai sobreviver A um filme de terror Então se você quer saber Se ela vai sobreviver A um filme de terror Se inscreve lá no canal Ai que medo No YouTube E vê o vídeo Curte lá o vídeo Compartilha também Ai que medo No YouTube E nas minhas redes sociais Arturo.aiquimeda Lá no Instagram Vamos bater um papo Junto lá no Instagram Ah, eu preciso ver o vídeo Você publicou hoje? Publiquei Ainda não consegui ver A única coisa que eu vi Foi que você só conseguiu Ficar no Tinder 24 horas Foi Mas você já teve Tinder? Não, porque eu casei antes Ah, tá Mas eu conheci meu marido Em... Em aplicativo Em sites de relacionamento Eu acho que eu vou entrar Se você gostou Entra no Tinder Eu vou entrar hoje Eu vou estar agora Daqui a pouco Sete horas da noite Na livraria da Vila da Rua Fradipe Coutinho No projeto Desconstruir Para Construir O tema de hoje é Comunicação não violenta É uma roda de bate-papo Você pode perguntar Você pode dar a sua opinião A gente tira foto Toda penúltima terça-feira do mês A gente se encontra lá E é sempre muito gostoso Te convido Que ainda dá tempo Para ir para lá Você me acha no Instagram No Volpato Anderleine Regina No Facebook Regina Volpato E meu canal no Youtube Youtube.com Barra Regina Volpato Oficial Espero que você tenha gostado Desta tarde aqui com a gente Fizemos o possível Para te agradar Te surpreender Te divertir A gente se divertiu, não é? Ah, isso é verdade A gente aprendeu A gente gostou A gente deu risada Mas eu queria saber A sua opinião Se você gostou Se você não gostou O que a gente falou de errado Eu já sei o que eu falei de errado Mas pode repetir Não tem importância Coisas bonitas Que tivemos hoje por aqui Coisas bonitas Que tivemos por aqui Pois é E amanhã a gente tem um compromisso As duas horas da tarde Aqui no nosso programa Mulheres Na TV Gazeta Esperamos por você Muito obrigada pela companhia Até amanhã Tchau Obrigada Obrigada Eu peguei a professora Que eu queria Eu peguei a professora E aí